e aí pessoal ó a parede aqui ó que nós vai dar um talento nela ela tá bem bem judiadona mesmo bem feiona que que tá acontecendo as águas tá batendo aqui infiltrando passando por dentro passando lá para dentro do outro ambiente do outro cômodo lá tá tudo manchado tudo um então o que nós vamos fazer aqui ó nós vamos dar um talento nessa parede primeiramente nós já arrapou todo a tinta que tinha solta aqui ó a gente tirou todas ela aí a gente fez chega mais aqui meu câmera ó deu uma limpada que ela tem várias trincas aqui ó mostra aqui meu câmera ó tem várias trincas tá a gente já limpou as trincas tem que abrir elas tá ó assim ó fazer a abertura para você fazer o celular aí acontece a gente já fez toda toda a limpeza aqui aonde tinha solto fizemos a abertura das trincas agora você tem que pegar um pincelzinho tirar a poeira porque fica a poeira aqui dentro tem que tirar a poeira tudinho tá das trincas para a gente fazer um tratamento nessa parede o que que a gente vai fazer nessa parede a gente vai primeiro tratar essas trincas corrigir esses buracos mais fundo aqui com argamassa depois a gente vai passar a base preparadora para depois sim fazer uma pintura emborrachada beleza então depois de tudo limpinho as trincas aberta né faz a abertura assim agora a gente faz o seguinte a gente tem que aplicar a base preparadora nós vamos tá usando esse aqui ó a smart resina 5 em 1 tá bom ó todo produto líquido que já vem pronto você tem que mexer ele para que para aquela massa que tá no fundo subir e o produto ficar por igual beleza mas você tá eu já fiz isso aí para adiantar o vídeo já mexer então você vai mexer porque às vezes a a o líquido vai ficar muito ralo em cima e aquela massa acaba descendo agora vamos fazer o seguinte primeiro nós vamos passar na aqui ó dentro do espaço onde a gente vai colocar o selante tá toda vez que você for arrumar uma trinca você for arrumar uma trinca aí só uma trinca é muito importante você tá passando uma base preparadora tá porque aqui ó se vocês ver você quer ver ó vou fazer um teste aqui para vocês verem ó ó tá vendo ó e depois que eu passar a base preparadora aqui eu vou mostrar para vocês qual que foi a resistência que que a base preparadora faz pessoal ela prende todas aquelas partículas soltas que é o seguinte uma parede assim ó às vezes você acha que ela tá legal você pode pintar mas não pode porque você vai passar a mão aqui ó tá vendo ela tem poeira então você não pode passar produto nenhum em cima antes de você colocar uma base preparadora então a gente vai fazer isso aqui ó ó como aqui eu vou passar o rolo e o rolo não vai pegar então eu vou passar esses buracos aqui no pincel ó aí depois a parte do da parede a gente vai fazer com o rolo ó tá vendo aqui ó essas partes fundas onde o rolo não vai pegar a gente vem passa ó as trinca né ó tá vendo ó aplica ela bem bem generosa dentro dela assim ó que a hora que você colocar o que você for aplicar o selante dentro da trinca essas partículas essa areia que tá esparelando ela vai tá presa aí não vai deixar o seu selante soltar soltar beleza então agora vou fazer o seguinte eu vou vou aplicar o produto tudo aqui nessa trinquinha ali aí quando eu vou voltar para enrolar a parede eu volto com vocês aí e aí e aí e aí A gente vai precisar de um lado certo ou não, para precisar de um lado mais fininho, pessoal, ela é uma base preparadora, pessoal, ela também é inteirinha brilhante, tá? Ela já vai deixar a parede inteirinha brilhante, de repente, se você precisar só permeabilizar a parede, você pode estar usando as matrículas que de vez a outra corrida, tá? A gente vai colocar, em vez, eu consigo arrastar de cada trigo, apareço em um trigo, a gente vai colocar um produto de arrastar lá, para acompanhar, né? A gente vai colocar a parede, eu preciso dar uma, a guardinha de pintura, essa é o trigo, ó. E aí, galera, ó, vou fechar, já está funcionando aqui, ó, a base preparadora, nessa parede. E aí, a gente vai guardar uma dinheirinha, uma hora, de tempo, para acompanhar, mas não é nem uma hora, ela é nossa, está funcionando aqui, ó. Pera, ó. E aí, ela tira. E o espaço, né, está aqui, é bem reduzido, para nós estar, agravando, nós estamos falando. E aí, galera, já vai indo aí, ó, aplicando a base preparadora, essa parte mais ruimzona aqui, ó, já foi toda aplicada. Tudo, feita, limpa, limpa, limpemos todas assim, passei uma base preparadora, daí já vai dali para lá agora, fazendo até lá em cima, ó. Um balde desse aqui, ó, de 18 litros, ele rende 90 metros quadrados de parede, tá? Se eu tiver um paredão de 90 metros, você vai conseguir passar com um balde desse de 18 litros, a Smart Resina. Olha aí, está ficando show de bola. Depois a gente vai mostrar para vocês como que calcifica o reboco. Ele não fica esfarelando, a base preparadora, além dela preparar a parede para receber a pintura, uma textura, ela não deixa o seu reboco. A vez seu reboco está meio fracão, começa a esfarelar, ele prende todas as partículas de areia, toda sujeira que tiver, aí não deixa estar esfarelando mais, daí onde que, quando você aplicar uma tinta, uma textura, ela vai permanecer grudada na parede por muito mais tempo aí, por causa da base preparadora. Então é isso aí, ó. Vamos aplicar aqui, já já nós vamos fazer um trabalho aqui com argamassa, que já está pronto ali, esses buracos mais fundos aqui, ó. A gente vai fazer com argamassa e esses trincos a gente vai fazer com selante. E vamos preparar aqui para deixar no jeito, para depois só receber a tinta emborrachada. E galera, ó, a gente aplicou a base preparadora, ela já deu uma secada bem legal, de uma meia hora mais ou menos. Agora a gente está fazendo a correção desses buracos maiores com argamassa C3, tá, ó. Esses buracos maiores aqui, ó. Você vem com a... Chega aqui, meu câmera, ó. Esses buracos maiores, que não é trincos, é buraco mesmo, ó. A gente vem com a argamassa C3 e vem tampando eles, ó. Ó, a gente passa a base preparadora nele. Tampar. Ó. Vai. Aonde for, ó, que nem esse aqui, ó. O buraco maior. Ó como é que ele ficou, ó. Tá vendo? Ó. Vem tapando com o AC3. O buraco maior, que nem esse daqui, ó. As trincas a gente vai canjeir com o PU, mas esses buracos aqui, ó. Esse buraco maior aqui, a gente vem com a argamassa aqui, ó. E vai tampando, ó. Argamassa C3. Com tudo que for buraco maior aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Vem com a argamassa C3. Dá uma tapada, ó. Ó, aqui, ó. Esse aqui não são trincas, são uns buraco, ó. Com a argamassa, antes da gente tá... É... Antes da gente aplicar o... A textura aqui, a... A tinta de borrachado que a gente vai usar. Então, o que for, buraco, mais... Maior assim, ó. Vem com a argamassa, então. Beleza? Agora, ó, tampando o chapa. Até mais um pouco aqui, ó. Então, vamos ver com o buraco assim, que você vê aqui. Que a tinta vai... Vai... Vai manchar, vai ficar o buraco. Você vem aqui e tampa com a argamassa. Ó, e agora... Esses buracos... Esses buracos... É... Os trincos, galera, ó. A gente vai tá usando o selante. Estamos usando esse aqui, ó. Selante acrílico, ó. Da Atlas. Atlas. Ó. Vem fazendo o preenchimento aqui, ó. Do... Do produto. Você vê que a gente passou o bar do preparador, né, ó. Vem aplicando ele, ó. Deixa ele penetrar lá dentro. Do... Da trinca, ó. Vem aplicando. Ó. Faz o bicho penetrar lá dentro da... Da trinca, mesmo, ó. Depois você vem com a espátula e faz o acabamento, ó. Ó. Viu que faltou? Coloca mais produto, ó. Ó. Coloca mais. O produto vai acontecer o seguinte, pessoal. De um dia pro outro. Você vai ter que deixar ele 24 horas aqui. Pra depois você passar qualquer tinta. Qualquer produto em cima. Então ele vai dar uma retraída. Aí, você pode estar colocando o mesmo produto. Ou você pode vir com a massa acrílica. Uma massa acrílica e dar um acabamento, tá? Ó. Aqui, ó. Você vem, ó. Faz o bicho, ó. E vem fazendo todo o preenchimento, ó. Certinho, ó. Vem. Vem aqui, ó. As trinca, você vai, vai corrigir com selante, né? Agora, a... Um buraco, assim, que é, buraco de paredes. Aí, você vai na argamata. Agora, a trinca não. A trinca pode ser no selante mesmo, tá? Porque o selante, ele... Ele... Ele é flexível, né? Então, a trinca vai trabalhar. E o selante, ele acompanha a trinca. Aí. Tá vendo? Vai fazendo isso aqui, ó. 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 Vou aqui. Já vamos pro outro aqui, ó. Mesma coisa. Faz o preenchimento, lá, ó. Aplica o produto lá dentro da trinca, bem... Coloca o bico do... Do aplicador, do... Do selante, lá dentro da trinca mesmo, ó. E vem, fazendo preenchimento, ó. Aí. Simples assim, galera, ó. Beleza? Então, vai ser assim, né? Vamos correntir todas essas trinca agora com selante. Os buracos maiores vão ser na argamassa. E as trinca... Essas trinca aqui, ó. Tudo a gente vai aplicar selante, beleza? Depois que estiver preparado aqui, a gente volta com vocês aí. Aí, pessoal. Finalizando aqui, já. Correção das trinca. Pra lá, a gente já... Corrigiu tudo. Tá? Agora tá faltando só essa parte aqui, ó. Vou dar pra desligar de cima pra cá, ó. Aplicando, ó. Vai aplicando ele dentro do... Da trinca. Aí. Faltando pouco pra nós finalizar. Já gastamos... Já saímos três tubos. Quatro tubos com esse aqui. De produto, tá? Do selante. Esse aqui é o selante, ó. Quando você for usar um selante, compra ele. Deve ter preferência pra selante externo, tá? Um selante que você pode usar ele na parte de fora. O que é um... O que acontece? Isso aqui é um selante que ele vai ficar exposto. A sol, a chuva, a temperatura, tá? Baixa, temperatura alta. Então, se você for comprar um selante, você já vê esse detalhe também. Não vai comprar qualquer selante, não vai comprar qualquer selante aí não, tá? Então, tem um selante, ó. Ele é pra uso externo. Então, ele já usa pra fora. Onde ele vai sofrer com sol, com chuva, umidade. Aí, agora só vim dando um acabamento aí, galera, ó. Ó. O excesso aqui, ó. Ó, você vem corrigindo. Vem passando a espátula pra não ficar... Ficar rebarbo, né, ó. Pra ficar bem fechadinho. Ó. Faltou selante, você vem. Aplica um pouco em cima aqui, ó. E vem. Vem no acabamento, ó. O selante, o que que acontece com ele? Todo selante, de hoje pra amanhã, ele vai retrair. Ele vai murchar. Aí, você pode entrar ou com o selante mesmo, ou senão, você já pode entrar com a massa acrílica. Dentro, você pode entrar com a massa corrida e fora, como aqui tá fora, vai tomar sol e chuva, aí você vai entrar com a massa acrílica. Pra fazer a correção, tá? Mas, se você tem o selante, de repente sobrou o selante, você pode vir amanhã aqui, ó. Depois de 14 horas, 24 horas, ele vai dar uma secada, você vai vir e vai fazer a correção. Ó, clara dentro do trinco lá e faz o produto penetrar lá dentro, ó. É encantar mesmo o trinco. É isso aí, galera. Agora, a hora que a gente for fazer o processo aqui, seguir o processo, nós volto com vocês aí, beleza? É isso aí, pessoal, ó. A parede já tá preparada. Foi tudo corrido das trinco. Passado a argamassa, ó. Passou o selante lá em cima do dinho. Corrigiu tudo que tinha que corrigir, ó. Aí. Apliquei uma base preparadora. Ó. Agora tá preparadinha pra gente aplicar agora a tinta emborrachada, tá? Ó, pra vocês verem. Esse pedaço aqui que é o mais mais cruelzinho aqui pra lá. Tá legal. Agora aqui é onde que tá tudo trincado, ó. Esse pedaço aqui, ó. Então, vocês viram como que nós fez? Usou. Limpemos, lavemos, em base preparadora. Acertemos as trincas, ó. Aí, como é que tá ficando? Show! Agora, depois a gente faz a pintura e cumprimenta aí o o restante. Valeu!